Negociação envolvendo o David e a avança internacional está muito perto de emprestar o atacante para o São Paulo. No vídeo hoje vou te trazer mais detalhes sobre o que diz o próprio empresário jogador sobre esta negociação. Além disso também quero te falar sobre outros dois negócios. O primeiro sobre Gabriel Baralhas. O presidente do Atlético Inês hoje veio ao público e eu consegui conversar com ele e tirar novas informações do novo volante que estaria na mira do Internacional. Além disso também eu quero te falar sobre o Luiz Adriano, uma informação que surgiu na noite de ontem, diz que o atleta tem o interesse em retornar para o futebol brasileiro e encerrar a sua carreira no Internacional. Será que a direção colorada está interessada nesse atacante? Essas e muitas informações tu confere aqui no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta. Boa tarde colorados, vamos então iniciar com as informações aqui do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez às pessoas, ajuda muito no desenvolvimento e na performance do canal também enquanto deixa o teu gostei. Se tu está chegando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não se inscreveu, aproveita e te inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo e ao lado de aproveita e aperta o sininho de notificações. Porque sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular sempre vai ficar notificado. Além disso também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, clica no primeiro link que está aparecendo aqui na descrição e adquira agora mesmo o Ativo Ultra, tá bom? Vamos então iniciar aqui as informações do Internacional no dia de hoje. Tem algumas coisas para a gente falar aqui sobre alguns bastidores do Internacional. E eu quero começar aqui explicando envolvendo a negociação do David, tá? O David é um jogador que chegou nesta temporada no Internacional, um jogador que chegou no começo de 2022 com o aval ainda do técnico Alexander Medina. Foi um jogador que foi o primeiro atacante do Internacional nesta temporada, antes de chegar o Pedro Henrique, Wanderson, o Alemão. Jogadores que acabaram dando certo no Internacional. Naquele momento o Internacional pagou 10 milhões e 850 mil para o Fortaleza por 45% dos direitos econômicos desse atleta. Foi um jogador que acabou não dando certo, tanto que quando chega o Mano Menezes é um atleta que perde muito espaço. O Mano Menezes já tinha treinado o David na época que estava no Cruzeiro e foi a mesma história. O David perdeu muito espaço na época do Mano Menezes. É um jogador hoje que não está fora dos planos do Internacional para a próxima temporada. E com isso é um jogador que abriu negociações com o São Paulo, a pedido do técnico Rogério Sene que trabalhou com o Atlético no Fortaleza. O Rogério Sene gosta muito do David. E o São Paulo começou fazendo uma proposta de empréstimo, com opção de compra, mas não arcando com totalmente dos salários. O Inter gostaria que o clube para onde o David fosse emprestado arcasse com 100% dos salários. Posteriormente a isso, o São Paulo veio com uma nova proposta e veio arcando 100% dos salários. Na casa dos 400 mil mensais é o que o David ganha e é o que o Inter deve economizar ao longo dessa próxima temporada. Mas além disso, como o Inter pagou 10 milhões e 850 mil, o Inter gostaria de uma compensação financeira por esse empréstimo para tentar reaver aquele investimento que foi feito no começo dessa temporada. E a tendência é que o São Paulo vai fazer sim essa proposta e essa compensação financeira pelo empréstimo e ainda a possibilidade no final da temporada de comprar o jogador. Ou seja, o atleta está muito perto de ser novo reforço da equipe São Paulina. O próprio André Cury, empresário de jogadores, já confirma que existe um bom encaminhamento para esse negócio para o David ser novo reforço do São Paulo a pedido do técnico Rogério Sene. Além disso, o Inter está com uma negociação envolvendo o Dudu. Lembra no lateral direito, em 2017, chegou aqui no Internacional, veio com o Dudu Marques, que tinha sido o melhor lateral da Série B em 2016? O Dudu está indo disputar a Libertadores com o Fortaleza e o Inter tinha 50% dos direitos econômicos desse atleta e o Inter acabou de vender 35% desses direitos econômicos para o Fortaleza. A gente não sabe os valores que giram em torno dessa negociação, mas a gente sabe que o Inter tem uma dívida com o Fortaleza envolvendo o David. Muito possivelmente o Inter pode ter dado essa porcentagem para o Fortaleza envolvendo o Dudu para ter uma diminuição na dívida com o David. Mas essa é uma informação que eu ainda estou tentando apurar e assim que eu tiver uma informação melhor, eu consigo trazer para vocês, tá bom? Passando para mais informações agora, eu quero te falar sobre um novo volante que estaria na mira do Internacional. Nesta tarde foi feita uma apuração, eu consegui conversar com o presidente do Atlético Inense, o Adilson Batista, que confirmou que realmente o Internacional sondou, fez perguntas, buscou valores, fez uma sondagem pelo volante Gabriel Baralhas, volante de 24 anos de idade, que nessa temporada atuou pelo Atlético Inense, foi semifinalista da Sul-Americana, é um jogador que foi destaque por lá. Ele começou no Ituano e nessa temporada ele acabou sendo comprado pelo Atlético Inense, foi um dos principais jogadores por lá, é um jogador que faz tanto a primeira como a segunda função de meio campo. Inclusive fez gol no Internacional, eu não sei se vocês se recordam, no Internacional e Atlético Inense, que teve no primeiro turno dessa temporada no Estádio Beira Rio, onde o Inter acaba empatando o jogo, o Gabriel Baralhas é o jogador que acaba fazendo o gol da equipe do Atlético Inense. O Internacional está interessado nesse jogador, buscou informações, só que o Adilson Batista basicamente descartou essa possibilidade, porque ele não teria interesse em prestar esse atleta apenas por uma venda. E ele disse que se for por uma venda, teria que ser por um alto valor, o Inter teria que oferecer um alto valor. E como o Inter pretende trazer daqui a pouco um volante além de um titular, o Gabriel Baralhas não viria para ser aquele volante que o Inter quer, aquele volante com um espírito de liderança que chegaria aqui para fardar. O Gabriel Baralhas seria aquele jogador para suprir o elenco, para compor elenco. Só que o Inter não quer gastar investimento com jogadores que venham para compor elenco, apenas com jogadores que venham para nível de titularidade. Por isso que é um nome que neste momento está muito perto de ser descartado. O próprio Adilson Batista diz que é quase improvável, diz que é improvável para não dizer que é impossível que dessa negociação acontecesse, mas é mais um nome que o Inter sondou. A gente sabe que hoje pela manhã confirmou essa informação do Rafael Ratão e também do Lucas Kau, outros dois jogadores que foram sondados pelo Internacional, o Inter que está mapeando o mercado atrás de algumas possibilidades. Passando agora para mais informações, eu quero te falar sobre o Luiz Adriano. Ontem à noite a revista Colorada conversou com algumas pessoas próximas ao Luiz Adriano e ele teria o interesse de retornar ao Internacional. Hoje é um jogador com 35 anos de idade, está jogando no Antaliaspor, um time que atua na Turquia. Ele está com contrato para terminar lá, inclusive pode ficar livre do mercado a qualquer momento. E ele gostaria de voltar para o futebol brasileiro e voltar para o Internacional para poder encerrar sua carreira, porque já é um jogador de 35 anos. E o Inter, por ele já ter ganhado o Mundial com o Internacional, poderia ser o seu destino mais próximo. Inclusive, ele já pensaria, inclusive, como eu falei anteriormente, em encerrar a sua carreira na próxima temporada. Só que a direção no Internacional já acabou de liberar, por exemplo, o Brian Romero para o Tijuana do México. Está atrás de um centroavante, sim, está nessa busca por centroavantes, mas a direção deseja um centroavante mais jovem, um centroavante que venha realmente para resolver os problemas do Internacional para a Libertadores de 2023. E o Luiz Adriano não se encaixa nesses moldes. Por isso que nesse momento é um nome que muito pouco provavelmente não deve ser contratado pelo Internacional. É um nome quase descartado. A direção não teria interesse nessa possibilidade. O Inter já tentou o Luiz Adriano em outras vezes, mas nos outros momentos que a direção acabou tentando o Luiz Adriano, numa, ele quase acabou parando no Grêmio, numa própria informação que o próprio Renato Portaluppi deu, que ele quase foi para o Grêmio. E anteriormente, antes de ele vir para o Palmeiras, em 2019, quando ele ainda estava no Spartak Moscou, mas o Inter acabou perdendo a concorrência para o Palmeiras. Então, um jogador que poderia ter voltado, acabou não voltando que nem o Tyson, e agora a direção não tem mais interesse nesta contratação, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. Deixe aqui nos comentários se você gostaria da contratação do Luiz Adriano. O que você acha sobre o David Senna do Internacional, sobre o Gabriel Baralhas. Deixe aqui todos os comentários, tá bom? Então, vou ir falando com esse vídeo por aqui. Volto logo mais com novas informações aqui do nosso Colorado, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e foi. Fui.